Eu sou candidato a vice-prefeito Cargo que eu não aspirei, não aspirava Não tinha menor movimento nessa direção Tanto é verdade que eu trabalho em outro município Município de Capivari do Sul, que eu fui um dos fundadores Foi o primeiro prefeito Então em abril, depois de ter ficado alguns anos aqui Onde eu fui convidado pelo prefeito Tejada Conversamos e tal E aceitei vir para a saúde Porque aos 70 anos eu parei com todas as atividades comerciais Meus filhos criados, eu aposentado Tudo de certa maneira tranquila Eu me dediquei aos 70 anos a trabalhar na área da saúde É o que me dá uma imensa felicidade poder trabalhar, ajudar as pessoas que precisam As recompensas são enormes Às vezes a gente consegue um tratamento ou uma solução para uma pessoa carente Ou seja, o que for que precise E a pessoa vem agradecer E eu sempre digo Eu que agradeço pela oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa para essa pessoa A satisfação de quem faz E ter resultado é maior do que quem recebe Então eu trabalhei dois anos na área da saúde aqui Tenho certeza que foram feitas modificações O Tejada precisava dar um outro enfoque para a saúde Tinham apenas dois postos precários na época E ele estava construindo dois E eu como equipe nos dedicamos Ele construiu mais dois postos E nesse período pudemos prestar, tenho certeza Um serviço relevante à população de Itapes A começar pelo transporte E um ônibus às 5 da manhã que voltava à noite Eu em 3, 4 meses identifiquei como talvez o mais sério problema Que havia na nossa saúde da população E o prefeito entendeu E passamos a ter dois ônibus Um que sai às 5 da manhã e volta ao meio-dia E outro que sai às 10 da manhã e volta no fim da tarde Porque esse que saia às 5 da manhã e voltava à noite Identifiquei muitas pessoas Que não tinham o que comer ao meio-dia Nem um café preto Então tinham que ir de manhã Que a consulta era de manhã Esperavam até às 6, 7, 8 horas da noite Para poder voltar Aquilo era um martírio para eles e para nós Porque saber que uma pessoa que tem um exame importante Ou que tem uma doença importante Vai ficar horas e horas e horas esperando Pelo transporte Então isso eu dou assim como exemplo Daquilo que mais eu tenho como ter alcançado uma boa solução para a saúde Porque o SUS O SUS é o melhor programa do mundo O presidente Obama dos Estados Unidos Mandou estudar o SUS e disse que é o melhor programa do mundo O que que nos falta? Nos falta recurso e nos falta gestão Mas o programa, a ideia de a saúde é um direito de todos Um dever do Estado Ela é fundamental E eu tenho ela assim como uma norma A saúde é um direito de todos Do pobre Até do rico Do mais rico do mundo Eles usam o SUS E o SUS Quando consegue pegar um cidadão Que precisa de um longo tratamento O SUS é perfeito Infelizmente ele não tem recurso para abranger a todas as doenças Ontem em TAPS Teve uma sessão da Câmara Que culminou Pela primeira vez na história A perda de direitos políticos de um ex-prefeito Foi o caso do prefeito Silvio Tejai Como é que o senhor avalia esse evento? Eu quando soube dessa notícia E o entrevistador e advogado Vai saber melhor do que eu ainda O quanto foi dolorosa essa decisão tomada Pela Câmara de Vereadores Uma decisão política Dentro da semana De uma eleição Então é óbvio Que houve uma decisão Política da política da política da má política E um ex-prefeito Que ficou oito anos Vinte e quatro horas por dia Trabalhando atento aos problemas do município Um homem empresário Que conheci quando ele era um simples menino aqui em TAPS Que pedia para continuar os estudos Porque não tinha ginásio aqui Nos reunimos O Paulo Santana Eu e outros E organizamos a casa do estudante pobre de TAPS Porque só tinha ginásio E ele queria continuar estudando Entrou no Banco Safra como um simples Auxiliar de limpeza Passou por outros bancos Terminou superintendente do Banco da Cidade de São Paulo Esse grande vulto do nosso município Que durante oito anos Dedicou 24 horas por dia da sua vida Ele é um homem de negócio Deixou de fazer negócio Deixou de viajar Deixou de ter férias Fazer tudo Ser caçado por uma ruimha política Isso eu estou profundamente magoado Profundamente desiludido Da política em si Da má política Julgar alguém na semana eleitoral E o entrevistador Eu sei que é um brilhante advogado Sabe que chega na Câmara Esse processo tem que ser lido Tem que ser examinado Tem que ser feito isso Foi tudo feito assim Na maior rapidez do mundo Com o intuito de desmoralizá-lo Aquela A razão A coisa é uma razão técnica Não houve roubo Não houve Nada que pudesse condená-lo Como um mau cidadão Como um mau brasileiro Que existe em tantos Por esse país afora E aqui também No Rio Grande do Sul também Em todas as partes tem Até aqui em TAPS também Nós temos os maus políticos Que são minoria, é verdade Mas tem Eu estou profundamente Maguado Profundamente triste Profundamente desiludido Porque o mal feito Com esse cidadão Que merece o carinho e o respeito Dessa cidade Sendo julgado Porque vai ser publicado isso nos jornais Vai ser publicado Foi caçado o prefeito Silvio Tejado Não vão dar as razões Ele que lidou com os grandes empresários Ele foi superintendente do Banco Cidade de São Paulo Do Banco Safra Do Banco Mazonave Eu acompanhei toda a carreira dele Porque assistiu o início Um menino pobre Trabalhava de dia na loja do Calil Estudava de noite E servia ali no clube Trabalhava de tardezinha O anseio dele Era poder continuar os estudos É caçado Isto é Isto é doloroso A comunidade tem que ter sofrimento por isso Eu sou solidário com ele Em todas as circunstâncias E não só eu Eu tenho certeza Que o tempo vai mostrar A injustiça que foi cometido Com esse ex-prefeito de Itapes Em primeiro lugar Eu sou de paz Eu queria um debate Sobre os problemas de Itapes Que são grandes E tal Pensei nos problemas Estava preparado Mas então Como não houve o debate Me foi feita uma pergunta E eu a dirigi A um Colega Podemos chamar de colega Quem é candidato a vice também Que é o pastor João Antônio Se ele concordava Com um vídeo Que eu assisti Que diante do hospital Nossa Senhora do Carmo Que foi reformado Que está um hospital Olha eu sou da área Poucos hospitais De cidades pequenas Estão à altura do nosso agora Foi dito ali Pelo Celeste Pelo doutor Fernando Gaúcho Pelo outro Eu não sei qual é Que esse hospital está sucateado Podem até dizer Que nós não temos aparelhos De alta complexidade Não temos Que nós não Porque não tem O hospital Municipal Hoje em dia Não tem como Ter aparelhos É só nos Nos hospitais regionais Que tem os aparelhos Então dizer que foi sucateado Aquilo Eu não conheço O pastor Respeito Sei que ele é um pregador Do bem Sei que ele é um Homem dedicado A religião E tal Eu quero saber Se ele concorda Com o que foi dito Com o candidato A prefeito Que ele apoia Que ele ouvisse Se ele Eventualmente assumir Se ele vai continuar Achando o hospital De TAPS Como sucateado Sobre o debate ainda O senhor esteve aqui E até fizeram um protesto Pela não realização Do debate O senhor acha que a cidade Perdeu com a Não realização desse debate Entrevistador Eu não fiz protesto nenhum Deve ter havido razões Que eu não sei quais são Eu não fiz protesto Eu apenas Fiz uma pergunta Aquilo que eu não admito Dizia que o hospital Sassu Cadiato Eu fiz parte da reforma Eu fui o coordenador Da reforma Está ali Para quem quiser ver Eu convido Quem não viu ainda Que vai ver Quantas pessoas Serão salvas ali Ninguém mais Aqui em TAPS Morre De infarto De derrame Se tiver tempo De chegar no hospital E não seja Um arrasador Se for um infarto Comum Ou um derrame comum Há todas as condições Ali Para aquelas Cinco, seis primeiras horas Para dar tempo Deste paciente Chegar Num hospital De alta complexidade E ser salvo Quantos já foram salvos? Quantos eu já assisti Ser salvos ali? Quantas pessoas Não só idosos Mas que tem Sofrimentos enormes Tem que ir a Porto Alegre Tem que ir a Camacuã São atendidas ali Ali é o primeiro passo É o primeiro abraço Que se dá na pessoa É a primeira condição De evitar A tão temível dor Que cada um de nós Sempre tem Então É um município Privilegiado Na área da saúde Foi investido Em alguns períodos 30% Do orçamento Quando o obrigatório É 15% O prefeito Uma das razões Que eu acertei Por ter acompanhado Esses prefeitos Que investiram Na saúde E na educação A nossa educação É primorosa A nossa educação É primorosa Nós temos que julgar O nosso tamanho E as nossas condições Dentro das nossas condições Ela é primorosa E dentro da saúde Ela é a possível Saúde que nós podemos dar É ir aqui nos municípios Vizinhos e ver E hoje em dia Até 31 de dezembro Eu tenho compromisso Com o município Que eu Dei fundar Foi prefeito e tal E eu vejo E lá O município pequeno Não tem a saúde Como nós temos aqui Vamos aqui Nos municípios ao redor Não vou citar nenhum Para ver qual é O igual ao nosso Não tem Agora As ruas não foram arrumadas Tem muitas queixas Falta lâmpada Falta não sei o que Só que soma 30% da saúde Com 25% da educação Já dá 55% E o limite fiscal A responsabilidade fiscal Onde é que fica Então TAPES Na administração Agora De Silvio Rafael E é uma das razões As quais eu aceitei Está em No quadragésimo lugar Dos municípios Melhor De melhor Transparência Do estado São 497 municípios Está Em quadragésimo lugar Isso é bom É muito bom Do ponto de vista Administrativo É muito ruim Porque nós somos Pobres Nós não temos Indústria Eu quando saí de TAPES Há 40 e tantos anos Tinham mil empregos Aqui em TAPES 320 na arrozeira brasileira Firma que eu Era funcionário Mais uns 400 Na mercantil arroz E 300 na TAPES arroz Só ali são mil empregos Que o chefe de família Tinha um emprego Decente Recebia Seu salário E levava Hoje em dia Não existe isso Nós temos Essa juventude Estrançalhada Tomada pela droga Sem emprego Com dificuldade Querem Trabalhar Mas não tem As meninas Fazer o que? Estão estudando Estudando mais Procurando um caminho Senão é muito triste E esta crise Que se passa Nessa região Ao redor da lagoa Que eu conheço muito bem Nós temos Barra do Ribeiro Nós temos TAPES Nós temos mostarda Nós temos palmares São passando a crise Mais séria Dos últimos cinco décadas Porque todas essas Tinha uma navegação Que era O ponto de partida Para a produção Hoje não tem Então aí Os esqueletos Antigos Eu ainda cheguei Não cheguei a ver A navegação Mas vi A pujança A pujança Do que eram Os engenhos da mercantil Da TAPES Arroz E outros particulares Que agora não viam não E aquilo tinha emprego Hoje em dia Um chefe de família Que é aposentado Com salário mínimo A esposa chega E me diz Vamos comprar Uma roupinha Para a nossa filha Da onde? Aí ele Mas eu trabalhei Trinta e cinco anos Não consigo comprar Um sapato Para o filho Uma roupa Não sei o que Para o meu filho Ele começa Se julgar Um infeliz Eu sou Um desgraçado Aí vem A angústia A tristeza A depressão E nós estamos tomados Por isso aí Então só Algum milagroso É que vai transformar Isso aqui Num paraíso Terrestre Quando eu acho Que isso aqui Está passando Uma crise Que um dia Ela tem que Ser superada Pela consciência Dos tapens Pela responsabilidade Dos grandes fazendeiros Pela possibilidade Dos médios produtores rurais E pela população em geral Música 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 Legenda Adriana Zanotto